O que restou? Ela botou outro ovo hoje. Oito dias. Hoje é nove dias. Ela botou oito dias atrás. Sábado. E botou hoje de novo. E o que ela botou hoje? O que ela fez? Ela tirou o ovo da rede e bebeu. O pássaro preto revoltado faz isso. Caraca, se eu perdi. Não é uma boa pássaro preto pra cria, não. Olha o que ela deixou. Do fragmento. O único fragmento que sobrou pra provar é que ela botou em novo. Só foi esse aqui. Como é que pode? Passa o preto ser cruel desse jeito. Vou ter que desfazer dessa febre.